Fala rapaziada do canal da Embrypole, mais um vídeo top pra vocês aqui e hoje a gente tá trazendo um Mercedes-Benz 2217 OM352, motor 352 Já estava com uma turbina aqui do 366, aquela turbina do 1620 que o pessoal costuma colocar e trouxe pra fazer o intercooler Esse modelo aqui o Matheus fez a instalação, tá aqui do meu lado, vai dar umas dicas também do que foi necessário mudar Mas foi mais simples né Matheus, do que o primeiro que a gente tinha feito há um tempo atrás né É, faz uns dois anos atrás que a gente fez um É, bem mais simples, esse aqui por causa da grade preta, grade de plástico né Essa grade aqui Ela acaba vindo mais pra frente, então ela dá mais espaço aqui, daí não precisa esmerilhar Se fosse a grade de ferro ia ter que esmerilhar aqui assim né É, pra quem não lembra desse vídeo, vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra você quiser ver depois Aqui é a grade de ferro, então você tem que fazer a esmerilhar, ela dá bem mais serviço do que essa modelo aqui né O segredo é aqui ó Israel, puxa um zoom aqui Esses coxinhas aqui ó, vamos ver se você consegue pegar aquilo, acho que você vai conseguir daqui pra lá na câmera Esses coxinhas aqui, eles tem uns furos bilongados tá, tá vendo ali ó Então você vai afrouxar esse parafuso, esse parafuso, esse parafuso e esse parafuso Daí você pega uma alavanca assim ó, aqui no caso eu já fiz né, já tá pronto Você escora, pode ver que tem marca que eu bati, você escora aqui e bate pra lá, ó tá vendo Daí você joga o radiador lá pra trás, o radiador tava bem pra frente e vai mais pra trás Esse radiador de água ele vai mais pra trás Ele vai mais pra trás, daí você olha aqui, ah ele não tá nivelado Daí aqui você tem regulagem, aqui e aqui ó, pra puxar a parte de cima dele Ah, a parte de cima pra ele vir junto Pra ele vir junto, pra ficar nivelado né Que é essa regulagem aqui Que é que nem esse aqui, agora ficou nivelado, tá vendo Então eu puxei aqui em cima, mesmo tanto que eu puxei embaixo, puxei em cima e joguei o radiador pra trás Lembrando que o pessoal sempre tem que, ah puxou, passa a mão aqui pra ver se tem espaço ó Entre a ventoína e o radiador Você não tá pegando né É ó, aqui tem espaço de dois dedos ó Entendi, daí com isso ele liberou aqui a frente né, ó Daí ele foi pra lá Aham, e coube certinho o intercooler Só simular aqui que ainda falta um detalhezinho aqui Aham, legal Aí fecha certinho Bem certinho, lá de lá só tem que dar uma reitadinha ali, já vai dar boa Entendi E ele não pega né, ficar Não, aqui não pega É só dar uma reitadinha aqui Ele fica até bem rente, mas ele passa bem de boa né Aí aqui os tubos então Esse tubo dessa lateral aqui É de alumínio também, vem No kit Essa mangueira você aproveitou a mesma ou colocou outra? Eu coloquei outra né Colocou outra Aí essa aqui é uma peça que o cliente mudou porque a turbina é do 366 Turbina do 1620, então vai esse cotovelo né Quem quiser a turbina, a gente vem na turbina já com o cotovelo Para alterar, porque ele fica mais forte né Matheus? Aí já vem com esse alumínio, veio o radiador, os mangotes, silicone, as abraçadeiras, os mangotes, silicone Aí esse tubo aqui, ele vai sair lá na tampa de válvula e a mangueira usou a mesma né Isso aí é a mesma lá Então esse tubo vai no kit também Existe um detalhe só aqui que é Tem um modelo do 3x2 que é a tampa de válvula que eles falam que é na frente né Que é diferente, que ela é mais aqui né É mais pra frente, daí tem que cortar o tubo Daí você tem que cortar o tubo pra adaptar É isso Esse é pra tampa de válvula padrão Padrão Né Mas assim, tirando a parte da grade é um kit que não tem segredo ali né Uns detalhezinhos que você falou ali do coxinho jogar pra dentro né Sim Que vai facilitar Mas olha ali ó, top a instalação, kitzinho instalado, show de bola pessoal, mais um aqui da Embrepoli E aí 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 E aí